Está a vir o segundo G7-1 em manobras. Ainda dá tempo. Está a vir. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu acho que é muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Para lá, de novo, hein? Era para ser este aqui, hein? Estou na hora de cair. Paraná. 14h15,00. Até dezembro no Rodói, Cér earro também, também. Cidadãos de Dodos, para a hora, pertencese. E a tua paragem no Urdo, para, P unser de Sispas, Santa Clara da Faiz, Portochoira, Rio e o Star, Branco, Alto, Bregal, Santa Cruz. E a sua paragem no Urdo. O que está acontecendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.